Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um Rotina do Trader, começar aqui um papo aqui com os iniciantes da Bolsa de Valores, quem tá chegando agora, muita gente me pedindo informações e tudo mais, vou passar aqui um papo aqui com vocês, vocês que estão começando do zero aí na Bolsa, aqui é um canal que eu falo exclusivamente sobre Bolsa e mercado financeiro e tudo mais, exclusivamente análise gráfica para você usar de parâmetro para estar fazendo suas operações, sem uso de indicadores, portanto tem bastante material aí para você estar estudando, tem um canal de materiais aqui, então você vai correr esse vídeo para baixo, você vai ter umas playlists aí, todas aí do material que você tem que estudar, tem uma playlist que é exclusivamente para iniciantes da Bolsa, ali você vai entender do ativo que você vai operar, vai entender também, tem uma playlist de plataformas, então você que está chegando do zero hoje, você pode pegar todas essas informações prontas, sem necessidade de fazer curso, treinamento, qualquer coisa do tipo, está tudo pronto para você, depois, qual que é os próximos passos, é necessário que você tenha uma conta na corretora e não só a conta na corretora, mas se habituar com esse mundo, com esse ambiente de Bolsa de Valores, então você sabe, você tem que saber que você vai estar operando por intermédio de uma corretora, essa corretora, ela está ligada na Bolsa e é super de confiança, é de extrema confiança, tá bom? Então a primeira coisa que você tem dúvida é isso, ai, a corretora e não sei o que, então os corretores são de extrema confiança, tá? Então você não corre risco de nada, o único risco que você corre é não saber o que você está fazendo e ficar perdendo dinheiro por empolgação, só isso, mas no normal é super de confiança, você tem que se ambientalizar com isso ai, tá? Então você vai ter que se acostumar com isso, você vai trabalhar com uma plataforma de investimentos e essa plataforma também você vai ter que se ambientalizar com ela, se habituar com ela, testar ela, treinar um pouco nela, né? Porque você vai, nunca viu, nunca fez, então você vai ter que exercitar nela, né? Você fazer, usar ela, mexer nela, fuçar nela bastante, tá? Pra você começar aprender, também tenho elas ai, na descrição do vídeo, tudo fácil, fácil acesso, tá? É aconselhável que você no início não coloque dinheiro, tá? Tem hoje as plataformas de simulação, pra você justamente treinar bastante, entender um pouco como funciona, é também aconselhável que você não treine com um negócio, com uma margem muito grande, pra você ali no simulador ver valores muito grandes, mas daí na real você vai operar apenas um dinheiro pequeno, você vai um pouco que se enganar, porque é exatamente aquilo, você vai conseguir fazer esses valores grandes, na real também você vai conseguir, se você tratar da mesma forma a conta, tá? Tô passando aqui na áudio, tô dando uma olhada no negócio aqui, olha a seta desse carro, que legal, entendeu pessoal? Então, na real, você também vai conseguir fazer, mas primeiro você vai ter que entender e se acostumar com esses valores, por quê? Porque na real, se você ver um valor muito grande e acabar perdendo esse valor, entender que você pode perder esse valor no mercado futuro aí, no day trade, você vai se frustrar, você até vai colocar um dinheiro grande, vai começar a fazer certo, vai ficar ganancioso rápido e vai fazer besteira. Então, uma das coisas que as pessoas fazem de errado, elas vão pro mercado, começam a fazer grana e aí elas se empolgam demais e fazem besteira, tá? Se empolgam demais e fazem besteira. Ganham dinheiro até, sozinhas. Fazendo que tipo de trade? Aquele trade que você entra, ele dá aquela esticadinha, ficou positivozinho, você já tá saindo. Aí você faz de novo, tá? É bem assim que vocês erram. Entra no mercado, dá aquela esticadinha de novo, legal. Só que na próxima vez, você deixa, dá aquela esticadinha e você já relaxa. A hora que você relaxa, ele vai pra trás contrário e você não... E fica esperando. Aí você espera ele voltar, espera, aí espera mais um pouco. Aí não quer estopar porque você não aceita perder, não aceita ganhar. Não aceita nada, você não sabe operar. Você não entende isso ainda. Aí vem a primeira frustração, aí vem a primeira perda, aí vem o descontrole, aí no outro dia você vai perder perder bastante, perder mais. Então a gente já fala tudo isso aí antes pra vocês, pra vocês seguirem um caminho legal ainda e aprender legal, tá? Fazer direitinho, estudar direitinho, tá? Eu tô fazendo agora o Rotina pra contas de 500 reais, é com valores de ganhos de 500 reais pra iniciantes, tá? A gente tava com contas pequenas, com contratinho e tal. E agora eu vou fazer mais estratégias, mostrar como... Vários fatores aí pra gente chegar nesses valores, tá? Então eu vou começar esse novo Rotina e vou passando as dicas pra vocês aí, tá bom? Então inscreva-se aí no canal, sejam bem-vindos aí iniciantes, estudem. Se quiser aprender mais no EAD, vocês podem cortar caminho, assistir os vídeos, já ter um plano, já entender um algo a mais. É necessário mais de um, dois, três meses mesmo de estudo ou até mais. Tem pessoas que demoram até mais, sete, oito meses pra aprender. E lógico, depois de um tempo, uns seis meses de estudo, você já tá tirando seu dinheiro legal. É necessário você incorporar, entender como funciona o mercado, pra depois você tirar seu dinheiro, tá? Não faça as coisas precipitadas, não fica perdendo dinheiro, tá? Pra depois aprender, porque isso aí vai fazer falta lá na frente, tá bom? E é isso aí, pessoal. Tamo junto. Segue a Rotina do Trader. Pronto, e agora vamos aqui no nosso home office, diretamente aqui de onde a gente opera, a nossa garrafinha do Novo Futura. A gente tem aqui um caderninho de anotações também na corretora, tá? Aqui ó, Shake Trades. Aqui onde eu opero, tá pessoal? Aqui o dia hoje, a gente pegou uma venda muito top, tá? A gente pegou a cravada ali naquele ponto onde começa vermelho e veio até essa linha vermelha pontilhadinha aqui, ó. Setenta e dois pontos no dólar. E no índice, a gente quer um pouquinho mais. Começou aqui embaixo, aqui nesse ponto verde. A gente vai até a linha rosa lá em cima. E é isso aí. Galera que aguentar segurar as emoções aí, vai fazer grana aí legal. Tá protegida a operação? Tá protegida e a gente deixa o preço rolar aí, deixa o preço andar. Tá? E todo dia sim, tá pessoal? Todo dia sim. O resultado de hoje, o resultado de R$500, né? Dentro de R$500, né? Fez aqui R$679, né? Fez um pouquinho a mais, tá? Fez um pouquinho a mais, R$679. No dólar aqui, a gente acabou fazendo R$1.670. Lembrando que a métrica aqui, nossa, é manter R$500. Só que quando o preço tá direcional, a gente dá entrada. Chegou nos R$500, a gente protege a operação. Se for dando mais, a gente pega mais, tá? Não é assim, conta pequena, conta isso. A gente vai... Vou estabelecer as métricas aí pra galera entender o que é ter resultado de R$500 por dia. Tá? Lembrando que é só pra ajudar vocês aí a entender as coisas, tá? Agora aqui é uma hora da tarde. Tá? Lembrando que meio-dia para nessas continhas. R$689 também, que ó, uma hora da tarde, tá? E na outra conta aqui, só pra desencargo de consciência, como eu opero, eu opero um monte de conta, tá, pessoal? Tá? Mas eu mostro todas aqui, eu só não mostro as pesadonas aqui, porque o intuito não é nem ser melhor que ninguém, nem nada. É mostrar o que dá pra você fazer, porque isso aqui é tranquilo de fazer todo dia. R$3.000, R$1.000, pra quem já sabe fazer bastante, e pra quem já entende a sistemática, não é difícil fazer. Não é milagre ninguém fazer R$50 mil por mês, R$20 mil por mês, quando sabe. É milagre quando o cara não sabe nada, chegar e fazer. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Diretamente aqui do nosso home office. Tá? Quer seguir aqui, ó? ShakeTrends.com.br. Só entrar no IAD. Se quiser material gratuito, tem na descrição do vídeo, pra você estudar, tem o nosso grupo, entra no grupo aí, e vai estudar junto aí, tá bom? Depende do estudo de vocês um pouquinho, se quiser, só se empenhar um pouco aí, começar a fazer o dinheiro aí. A gente só mostra aí porque, como a gente tá junto todo dia, a galera já tá virando e tudo mais, é uma maneira de incentivar vocês que estão começando a fazer as coisas com responsabilidade. Tá bom? Nada de loucura, nada de ficar fazendo setupzinho, o negócio é fazer coisa compreendendo, você se compreender no mercado e fazer o teu dinheiro. Tá bom? Que depois que você compreendeu, você faz o dinheiro tranquilo aí, tá? Resultado tem, tem todo dia, tá? Leve, pesado, tá? E sem evitar, evitando tantos stops, tá? Você vai fazer muita bobeira no mercado aí, você acaba tomando muito stop. Dá resultado também, não quer dizer que tomar stop é ruim, tá? Mas ficar tomando muito stop e tal, às vezes a pessoa não tem ainda a decisão, tá chegando muita gente no IAD sofrida, que tomou muito stop, fica fazendo muita reversão, fica fazendo muito trade ruim aí, tá? E aí a gente tem que limpar todas essas porcarias da cabeça pra ensinar a coisa que presta, aí é difícil. Tá bom, pessoal? Então vamos aprender a fazer a coisa decente, fazer um trade legal, trade mais paciente, pra não sofrer tanto, tá bom? Resultados aí, ó. Todo dia é resultado leve aí pra vocês verem, tá? Tamo junto, abraço. E até a próxima, pessoal. Valeu aí por estar junto aí sempre, a galera que colabora com os likes, colabora com o canal, incentiva a gente a fazer mais coisa aí pra vocês, tá bom? Valeu, abraço, até a próxima.